Ora, viva minha gente, sejam bem-vindos ou não ao Jogamos de Federeza, onde estamos a morrer repetidamente nos Grand Archives. Último episódio. Levei ao extremo a minha filosofia de continuar a correr, continuar a correr, ignora, ignora. Acabei por fazer isso ao passar uma Sage e morri ao passar Sage. E pronto. Foi isso. Vamos agora tentar apanhar as 60 mil Souls que eu tinha. E o ideal seria apanhar as 60 mil Souls e... E isso seria o que é Black Hand. Agora é para aqui e para aqui. Vamos apanhar os Souls. Corre. Ok. Corre, corre, corre. O que é isto? Até a Lujurival. Exatamente. Corre. E tem ali uma porta, ou seja, eu acho que... Agora assustei-me, vi aquilo a mexer-me e achei que... Que fosse... Ok, vamos tentar matá-lo. Conseguiste matar o outro facilmente? Foi a primeira, porque tem que secar. Eu acho que eu acho que eu acho melhor para a primeira vez. Vamos lá, vamos lá. Ainda não está a correr bem Não A sério, como é que faço um tão bem este aqui que é igual a morro, assim tão mal? Ai... Este não dá tanta hipótese, parece que é mais rápido. Não tem intervalo entre ataques. Vamos lá. Que eu não gosto de estar assim nervado. Corre, passa por isso tudo. Continua. Não deixes ninguém te par. Tu és especial. Gostam dos meus discursos incentivadores. Ok, espera, 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 espera. O que é esta parta? Ok, só meter uma coisa que é para ter mais Mais vida E agora sim Podemos estar em condições de lutar contra este menino Apenhar as souls primeiro Apenhar as souls primeiro Apenhar as souls primeiro Tem de ser com dodge Nervos! Vamos ignorá-los, passar à frente, apanhar as souls e pisgo-me dali para fora que eu não estou para estar a morrer contra este tipo Primeiro São só duas vezes mas só que... Eu já lutei contra este tipo Eu já sei que consigo ganhar Mas porque... Estou a morrer tanta vez? São 69 mil souls É um número grande, pá É um número grande, pá Ai... Vamos lá Este tipo de saída eu não tenho corrido nada, nem de tudo Tenho feito progresso sim, mas... A que custo? A que custo de não matar ninguém, quase Tais dos filhos Uhhh... Estou Estou saindo lá a pé dele Não me sound... Não me interessa, não me interessa... Uuuuuuuuh! Sai, 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 sai... Isso, sai, 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 sai... Pisga-te... Pisga-te daqui... Pisga-te daqui para fora! Vamos ver aí? Eu quero ir para ali Não sei o que é aqui Se calhar é o atalho Ok Ok Grande nope Ai diz-me que eu consigo fazer belinha no cu este cara Consigo Vai lá para baixo cabrão Ok é só isto Muita coisa só para isto? Agora eu acho que isto faz alguma coisa O que isto faz? Não faço a minha ideia que isto faz Puxei a albanca e há alguma coisa a fazer Vamos acreditar que há alguma coisa boa Ah aqui está Isto é o atalho O atalho que tanto queríamos Que tanto desejamos Ok perfeito Ok perfeito Vamos lá para cima outra vez Espero que tenham gostado da playtron Eu estou a fazer isto só para chegar ao fim Porque realmente isto já está a atingir limites da minha loucura E o que é preciso é que vocês gostem não é? Não vou estar a jogar isto por mim Não vou estar a jogar isto por mim Para jogar isto por vocês Um dos dois Ah de ler daqui para fora Ah de ler daqui para fora Não estou para estar a matar um de vocês Ah está morto Tenho aqui um titanite Vamos lá Fui apanhado de surpresa e em pânico fui em direcção àquilo como era interessante ir Aqui há as gárgulas não há Tenho um feeling que aqui há gárgulas Não sei é só um feeling daqueles que Tal e coisa e morte Vamos lá ver A gargulazinha A gargulazinha Ali vai haver uma de certeza Eu acho que me lembro de ver ali uma Portanto eu não me vou meter ali Aqui está alguém à porrada porque vai haver aqui uma gárgula Exato Já tinha saudades de duas Não me vi há tanto tempo Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Acho que ali um E também em cima é bom Nós precisamos Portanto Vai 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 só mais um Toma Ok E agora aqui em cima é outro Ou vai chegar outro Porque é um caiu assim de dentro Está ali Será que consigo provocar lá Oh tu! Oh tu que fumas! Eu ia provocá-lo sem provocar aqueles ali. Oh tu! Oh tu! Oh tu! Não, ponta para lá de certo. Ah! Ah! Oh tu! Ah! Oh! 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 Já foste. E agora temos aquele lagartices para nós. Só para nós. Vai e salta. Bate-lhe. Bate-lhe. Mais um. Ok. Heavy Jam. Heavy Jam é bom. Não sei se estou a ir para o lado certo. Isto cheira uma porta secreta? Não. Não cheira. Não cheira? Porquê que havia de cheirar? Hum? Porquê que haveria de cheirar? Onde é que eu estou a ir? Não sei onde deve arranjar a confusão, de certeza. Ah, claro. Vinha de ser. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. São duas. Que agradável. Eu achava que tinha uma chão aqui perto. Ai, que malzinho que eu sou. Bem, vamos deixar o episódio aqui. Eu no próximo episódio volto para lá para apanhar as coisas e muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Gostem, partilhem, subscrevam. Mesmo que não gostem, mandem um comentário só a dizer tu, não prestas. e vejo-vos no próximo episódio. Muito obrigado. E... Tchau. Tchau.